Todo mundo conhece bem as sucuris, cobras e pitons, mas muito menos pessoas já ouviram falar da titanoboa, a maior cobra de todos os tempos. Apesar de ter vivido muito tempo atrás, nos últimos anos mais e mais evidências começaram a aparecer de que a supergigante pode ter sobrevivido até hoje. Foi fotografada em meados do século passado, filmada mais recentemente com câmeras e registrada até por satélite. Vale a pena dar uma olhada nessa filmagem. Hoje eu vou mostrar para vocês as imagens mais raras que podem provar que a cobra titanoboa ainda está viva e entre nós. Vamos nessa! Quem é titanoboa? O que você sabe sobre titanoboa? A maioria das pessoas nem sabe que nos dias que se seguiram a era dos dinossauros havia uma cobra gigante na terra, capaz de engolir um crocodilo inteiro de uma só vez. Mas mesmo cientistas sabem pouco sobre a criatura. Com base nos restos encontrados, os paleontólogos puderam determinar que titanoboa, a julgar pela estrutura do esqueleto, era aparente e próximo da jiboia. A cobra gigante habitou o planeta há cerca de 60 milhões de anos. Titanoboa é considerada a maior cobra que já viveu na terra. Pode ter mais de 15 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Em sua parte mais larga, a titanoboa tinha 1 metro de diâmetro. A boca tinha uma estrutura especial que permitia a cobra engolir presas que ultrapassavam sua largura. A boca se abria quase na horizontal. Mas poderia sobreviver até hoje? Por causa de seu sangue frio, essa espécie poderia viver apenas em climas quentes, tropicais ou subtropicais. E assim foi. Restos fossilizados da titanoboa foram encontrados na América do Sul. Não é segredo que nesse continente ainda existem lugares de difícil acesso para as pessoas, onde espécies desconhecidas da ciência podem estar escondidas. Mas alguém conseguiu provar que a titanoboa está viva? Vamos descobrir isso juntos. Boa em Bornell O autor dessa foto afirma ter testemunhado o aparecimento de uma cobra gigante perto da ilha tropical do Bornell. A julgar pela escala da foto, o monstro tem pelo menos 30 metros de comprimento. Mas de onde a foto foi tirada? De um helicóptero ou do último andar de um prédio? Infelizmente, o autor da foto não forneceu nenhuma informação adicional, permitindo que os céticos considerassem a foto falsa. Surpreendentemente, os habitantes da ilha de Bornell têm sua própria lenda sobre a antiga cobra, que costuma aparecer em águas rasas perto da costa. Assim, os supersticiosos locais ficaram bastante convencidos com a foto da cobra monstruosa. A propósito, a mítica cobra gigante também foi vista em outras partes da ilha. Os habitantes locais chamam o monstro de Nabal. Nas lendas, ele aparece como uma cobra assassina gigante com uma cabeça de dragão e sete narinas, que pode assumir a forma de outros animais. Muitos deles afirmam ter encontrado pessoalmente Nabal mais de uma vez, mas como provar tal encontro? Em 2016, nova confirmação da existência do monstro apareceu na internet. Tudo começou com o fato de que funcionários que fiscalizavam as zonas de inundação em outro sobrevoo do território tiraram foto do rio Bale, e saiu assim. A primeira suposição foi Photoshop. No entanto, a foto foi tirada por um membro da equipe de resgate de um helicóptero na presença de várias testemunhas. Todas elas disseram unanimemente que a cobra no rio era real. Outra suposição foi que os passageiros poderiam ter confundido uma parte do oleoduto com um monstro. Mas que tipo de gasoduto pode passar por um rio? Além disso, os técnicos dizem que o gasoduto não pode dobrar assim. Mesmo cientistas locais não negam mais que a cobra gigante pode ser real. Além disso, parece que a própria natureza não permite que refutem sua existência. O fato é que um esqueleto de cobra de 14 metros de comprimento foi recentemente encontrado na ilha. O réptil era tão grande que se alimentava apenas de crocodilos e tartarugas, engolindo-os inteiros. É bem possível que Nabal seja um parente distante, milagrosamente sobrevivente do monstro pré-histórico. Ou é possível que seja uma evolução da titanoboa. Yakumama Existe uma lenda da cobra monstruosa entre os nativos da bacia amazônica. Segundo eles, o gigante chega a 50 metros de comprimento. A cabeça da criatura tem até 2 metros de largura. O que come esse titã? Se você acredita nos nativos, qualquer coisa, mas em grandes quantidades. É quase impossível resistir ao monstro. A cobra pode derrubar a vítima, cuspindo jatos de água a explosivos, derrubar árvores em seu caminho e alterar o curso de pequenos afluentes do rio ao cruzá-los. Os nativos chamam essa cobra de Yakumama. Na Europa, tornou-se conhecido pela primeira vez em 1906, depois que membros da expedição britânica voltaram da bacia amazônica. Na época, os cientistas também duvidaram da existência de cobras desse tamanho. Mas a lenda não poderia surgir do nada, certo? Claro, sempre existe a possibilidade de que o protótipo da cobra mítica fosse uma sucuri muito comum, e seu tamanho foi exagerado devido ao pânico e rumores. Mas ainda existe a possibilidade de que a lenda tenha sido baseada em uma cobra muito maior do que a famosa sucuri. Existem outras provas da existência da titanoboa na internet. Uma delas é essa imagem enviada a mim pelo meu assinante. Dê uma olhada nessa foto. O que você acha? É uma cobra real ou é uma farsa? Compartilhe sua opinião nos comentários e fique ligado para ver outras evidências interessantes da existência da titanoboa. Serpente do Congo Que tal uma cobra com 15 metros de comprimento? Esse monstro pode existir na natureza? Quando essa foto apareceu na internet, a lenda dizia que ela não foi editada. A foto em preto e branco foi supostamente feita como parte do reconhecimento aéreo de rotina da CIA dos Estados Unidos. Descobriu-se que essa foto tem uma história própria. Foi tirada em 1959 na África, sobre um dos rios do Congo. Um certo coronel encarregado do reconhecimento pediu a um dos soldados que tirasse a foto de uma cobra monstruosa nas Terras Baixas. Monstro do Rio Os autores dessa foto foram capazes de calcular o tamanho com base nos objetos ao redor e a distância entre o fotógrafo e a cobra. O comprimento do corpo do monstro na foto era de cerca de 35 metros e a largura de cerca de 75 centímetros. A foto em preto e branco foi tirada em 1948 e não parou de mexer com as mentes desde então. Mas como o fotógrafo conseguiu chegar tão perto do monstro? Muitos acreditam que a cobra gigante já estava morta quando foi fotografada. Há uma lenda por trás da foto. Segundo ela, o monstro foi eliminado pelos militares locais. Tiros de metralhadora foram usados para matar o monstro. Foram necessários mais de 500 tiros para matar ela. Mas então, para onde os restos do monstro tinham desaparecido? Os militares dificilmente poderiam deixar de manter pelo menos parte da criatura como troféu. Mas os moradores dizem que preservar a carcaça estava fora de questão. O calor tropical da região é implacável e qualquer carne apodrece em questão de horas. Brasil de novo No Brasil não faltam evidências da existência da titanoboa. Parece que muitas pessoas no país estão prontas para acreditar que o antigo monstro está vivo. E é difícil não começar a duvidar. Quando quase todos os dias aparecem imagens semelhantes na internet. Feliz ou infelizmente, o vídeo mostra a cobra já morta com o crânio chanfrado e a boca enorme. Foi encontrada durante uma construção no sul do país. De acordo com os trabalhadores, a cobra foi acidentalmente retirada com uma escavadeira junto com uma camada do solo. No início, os funcionários da construção ficaram assustados e quase fugiram. Quando ficou claro que a cobra estava morta, ela foi levantada em um balde da escavadeira. Para que todos pudessem examiná-la mais de perto. Quando o vídeo da cobra enrolada na pá apareceu na internet, alguns começaram a acusar os operários da construção civil de tratamento cruel e desrespeitoso com o animal. Eu me pergunto se a lei contra a crueldade contra os animais se aplica nessas espécies vivas atualmente. Ou também se aplica a antiga titanoboa? Monstros asiáticos As cobras gigantes estão acostumadas há muito tempo no sudeste da Ásia, que é considerado um dos habitats em potencial da titanoboa potencialmente sobrevivente. Em agosto de 2006, a polícia e equipes de resgate tiveram que capturar uma cobra gigante que apareceu de repente do lado de fora de um restaurante em Bangkok. A próxima cobra recorde foi encontrada em fevereiro, apenas seis meses depois, em uma fazenda em uma província no sul. Os moradores ficaram loucos de medo quando descobriram que viveram lado a lado com uma boa gigante por vários meses. A descoberta de indivíduos tão grandes perto de áreas povoadas e até mesmo em cidade nos faz pensar. Se cobras de 7 metros de comprimento podem viver perto de pessoas e passar despercebidas, por que cobras muito maiores não podem viver na selva tropical? A cobra pelo satélite Claro que esse episódio não pode passar sem as provas encontradas pelos entusiastas do Google Maps. Dessa vez, a silhueta de uma cobra semelhante a titanoboa foi encontrada em um local bastante inesperado. Um porto tranquilo da Nova Zelândia. O satélite conseguiu capturar uma silhueta oblonga escura em águas rasas. Segundo o entusiasta, ele descobriu o estranho objeto por acaso, olhando mapas de lugares que já haviam visitado nas férias. O homem de forma alguma esperava que a imagem do Google Maps tivesse tal efeito na comunidade. Imediatamente depois que um monstro no porto apareceu nos jornais locais, os residentes da costa foram tomados por um verdadeiro pânico. No entanto, é compreensível. Mesmo percebendo que a figura na foto pode ser uma rocha subaquática ou um aglomerado de algas marinhas, é difícil escapar da ideia de que pode muito bem ser um enorme monstro marinho. Isso é tudo pessoal! Você gostaria de ver a titanoboa com seus próprios olhos? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! Tchau!